Fala galera, e simplesmente já é na tela do universo The Boys porque saiu o trailer do sétimo episódio e galera, revelando que os sete atacam o QG dos The Boys já nesse penúltimo episódio. O episódio seis terminou com o Butcher percebendo que o Joe Castler é apenas mais uma alucinação com o Beck, influenciando ele a liberar um vírus sup que poderia acabar com todos, incluindo com o Ryan. Enquanto isso, a equipe descobriu que o Homelander e Victoria Newman planejam colocar seus dissidentes políticos em campos de concentração, forçados a lutar contra uma corrida contra o tempo, enquanto a vice-presidente eleita busca o salão oval por todos os meios necessários. Esse próximo episódio parece que vai continuar a focar na equipe tentando parar o Homelander e a Victoria, com o Butcher voltando à cena possivelmente com um plano próprio, já que a reviravolta o Joe Castler. Significa que o vírus ainda está em jogo e esse episódio pode preparar o cenário para qual decisão ele vai tomar em relação à sua produção. Enquanto isso, parece que os campos de internamento continuarão a ser uma parte essencial da investigação, algo que eles vão precisar tornar público com provas se quiserem parar o set. Um dos momentos de destaque no trailer é o profundo Black Noir invadindo o QG dos The Boys, lutando contra o Butcher e Issa Light, uma sequência cheia de ação. Isso indica que o conflito entre ambas as partes está finalmente chegando ao auge, com os sups não permitindo mais nenhuma margem de manobra para eles operarem. É provável que isso seja uma resposta à morte de Tech Night já no episódio anterior, bem como uma tentativa de silenciar antes que eles possam revelar os planos reais do Homelander e de Victoria Newman. Como muitos dos fatores que estão em jogo no próximo episódio, provavelmente vão incluir repercussões. E parece que parte do que acontece pode preparar já a quinta temporada. Isso inclui a equipe precisar ir para o subterrâneo novamente devido ao ataque do 7, ao lado de Homelander possivelmente abraçando seus desejos mais do que nunca. Com dois episódios restantes, parece que a série está prestes a ter uma grande reviravolta agora nesse próximo episódio. Galera, vamos sem demoras conferir já esse teaser que está sensacional. Simplesmente, então é Natal. Galera, coloca aí embaixo nos comentários o que acharam aqui da promo, o que acham que vai acontecer já nesse penúltimo episódio. Estamos chegando no fim dessa quarta temporada, crítica completa, galera, liberada quinta-feira aqui no canal. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e também de assinar o canal. Tech 04, viva o sonho aqui. Tech 04, viva o sonho aqui.